Bom dia, boa tarde, boa noite moçada. Tudo bem com vocês? Com certeza. Pois é, estamos aqui em mais um episódio da nossa expedição ao Liso do Sufarão. Sempre com o apoio cultural da Alma Barraqueira, loja de artesanatos e agência de turismo aqui na cidade de Januária, Minas Gerais, Brasil. Pois é pessoal, hoje nós estamos convidando vocês a nos acompanharem para conhecermos a cidade do interior das Minas Gerais, a cidade de Urucuia. Esse nome Urucuia, nome indígena, quer dizer águas cristalinas ou águas claras, em razão das águas límpidas, lá do rio de mesmo nome, o rio Urucuia. E quem vier conosco até o fim desse programa de hoje vai poder conhecer todas as peculiaridades lá dessa cidade, desse rio. E com certeza ainda fazem parte do Liso do Sufarão do Dr. Guimarães Rosa. E aqui nós vamos nos aproximando da cidade de Urucuia. Quem aí já conhecia Urucuia? Quem já conhece? Quem é de Urucuia ou quem mora ou quem trabalha no Urucuia? Deixe aí o seu recado aí nos nossos comentários, né, para que a gente possa interagir mais. Eu particularmente confesso que tinha uma vontade imensa de conhecer Urucuia por causa dos causos, né, das histórias que eu sempre ouvi desde a minha infância aqui nas barrancas do rio São Francisco sobre essa cidade, sobre o próprio rio Urucuia. E aí nessa expedição ao Liso do Sufarão, quando então voltávamos à nossa base, por assim dizer, em Januária, tivemos essa magnífica oportunidade de conhecermos Urucuia. E é justamente para isso que eu convido vocês para que venham conosco conhecer um pouco dessa cidade do interior aqui do nosso setão. Ok? Vamos lá? Pois é. Aqui nós estamos chegando, né, de lá da última cidade que nós estivemos, quem lembra aí a cidade de Arinos? É uma estrada tranquila, né, estrada asfaltada, que nos trouxe aqui até Urucuia. Uma pequena cidade, mas já adianto já que tem uma festa aqui, né, anual, a festa do carro de boia. E ia acontecer justamente aí, três dias depois que nós estivemos aí, mas infelizmente, né, nós não podíamos estar aí. Quem sabe, num futuro aí, a gente não possa vir conhecer a festa do carro de boia aqui em Urucuia. Com certeza deve ser uma festa interessantíssima. Há uma coisa curiosa, né, só a título de esclarecimento para vocês. Como vocês sabem, a nossa base é a cidade de Januária, né, na margem esquerda do Rio São Francisco. E a cidade de Januária tem pouco ou praticamente nenhum contato, né, entre aspas, com a cidade de Urucuia. Raramente eu vejo algum carro aqui de Secretaria de Educação ou mesmo da Prefeitura de Urucuia aqui na nossa cidade. Tudo indica, né, tudo leva a crer que o contato aí deve ser com Arínos ou mesmo a própria São Francisco. Apesar de que, num dos próximos vídeos nossos sobre a cidade de Pintópolis, vocês vão ver que existem 78 quilômetros daí até Pintópolis, que é de amargar. É pedra em cima de pedra. Estrada terrível realmente, mas enfim. É a nossa realidade sertaneja, né. Mas eu sempre, né, eu conheci pessoas, né, que viveram aí, nasceram aí, que vieram aqui para os lados de Januária. E isso, não sei por que razão, isso sempre me despertou o interesse de vir conhecer Urucuia, né. Na qual nós aqui, com essas imagens, já estamos adentrando aqui essa avenida. É uma sequência aqui da rodovia. Bem-vindos então a Urucuia, noroeste das Minas Gerais, Brasil. Nós demos uma volta, né, para mostrar para vocês, para gravar para vocês a cidade de Urucuia. E era um grande desejo que eu tinha, né, além de pessoalmente conhecer Urucuia, de fazer, né, imagens aqui para o canal Sertão em Gerais. Acho que nada mais sertanejo, aqui nessa nossa região, do que o Rio Urucuia, do que o Lis do Sussuarão. A própria cidade de Urucuia, com suas histórias, né, seus causos. Guimarães Rosa fala dela. Fala aqui dos, dos tiroteios, né, dos barulhos, como eram chamados, né. Essas arruaças aqui de jagunços, cangaceiros e coisas desse tipo. Ah, pelo início do século XX, né, final do século XIX. Coisa aqui era conturbada. Quem lê o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, sabe do que que eu estou falando. Hoje as coisas, obviamente, modificaram muito na cidade pacata, tranquila. Como acontece com todas as demais aqui da região. E aí está a pequena Urucuia. Nos informaram que hoje tem uma média de 13 mil habitantes. E a metade disso, né, 6 a 7 mil, na sede do município. Ah, isso foi a palavra de um funcionário do poder público aí, que vocês vão conhecer mais adiante. Fizemos ali o retorno para mostrarmos um pouco mais dessa avenida. Bastante arborizada. Onde, pelo que pudemos perceber estando por lá, é onde o comércio está, né, sediado em sua maior parte. Nesse momento aqui, a gente já estava à procura, né, das margens do rio Urucuia. Até porque já era quase que meio dia. E a gente ia comer a nossa farofa, né, nosso pãozinho com mortadela. Porque ninguém é de ferro. É, o negócio, o orçamento aí, nessa viagem aí, foi apertado, pessoal. Mas, enfim, tudo vale. E até porque a gente não queria, né, comer nada muito pesado. Porque ainda tínhamos aí, bastante estrada adiante. Até atravessarmos, passarmos por Pintópolis. Atravessarmos o Velho Chico, para a cidade de São Francisco. Passarmos por Brasília de Minas. Depois irmos ao Trevo de Mirabela. Voltarmos ao Japão. Ao Lontra, Pedra de Maria da Cruz. E Januário. Eu cansei aqui só de falar. Vocês vão ver no último vídeo, né, no último programa. Que nós chegamos aqui em Januário, nesse mesmo dia. Já à noite. Dezenove, vinte horas, aproximadamente. Ali perguntamos a um amigo ali, onde é que ficava o rio. E, para nossa sorte, ele também não era da ilha. Ele também não conhecia. Então, resolvemos entrar aqui à esquerda. Porque o nosso GPS estava mostrando o rio, né, à nossa esquerda. E seguimos em frente aí. Pelo que nos parece ser, a parte mais antiga de Urucuia. Pelo que eu fiquei sabendo, Urucuia nasceu, né, às margens do rio de mesmo nome. E Urucuia, ou das águas claras, ou águas cristalinas. A língua indígena, né, nativa aí do local, então. E curtam aí, então, as imagens. Na cidade de Urucuia. Quem aí conhece aquela música, o Adeus, a Bela Urucuiana? Não vou cantar aqui por razões óbvias, né? Minha voz é uma tragédia. Mas eu conheci o pessoal aqui, sempre o pessoal cantando, né? Essa música, né? Adeus, Adeus, Bela Urucuiana. Adeus, que eu já vou embora. Procurei nos Google da vida, não localizei essa música. Não sei se ela já foi gravada. Adeus, 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 Adeus. Adeus, está chegando a hora. Adeus, Alice, eu vou-me embora. Eu já fiz prece, já fiz promessa Para Santo Antônio me ajudar. E neste samba, expresso o que sinto Para o ano eu pretendo voltar Adeus, 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 Adeus. Mais uma vez, perguntamos ali a umas estudantes Onde ficava a margem do rio E elas nos disseram que estávamos no caminho certo Era só seguir adiante que não tinha erro Como de fato Uma cidade tranquila, cidade limpa E saiu uma segunda-feira por volta de 11h30, meio-dia Né? Pelo que o nosso amigo que conhecemos lá, Vanderlei A cidade estava se preparando para a grande festa anual do carro de boi E se Deus quiser, vamos até lá Qualquer ano desse aí Papai do céu, permiti Seguimos adiante na cidade de um tamanho relativamente grande Pelo menos ante as nossas expectativas E esse rio nunca que chegava Ainda estava com medo de estar na direção errada Paramos ali em frente de um bar Paramos ali em frente de um bar Não tinha ninguém E resolvemos seguir adiante por nossa própria conta e risco E para a nossa felicidade Chegamos, né? Eu fiquei com alegria tremenda por ter finalmente conhecido as barrancas do rio Urubuia Um dos maiores afluentes, né? Do rio São Francisco Deixamos a mocinha ali Nessa sombra, nessa mangueira, né? Desse pé de manga E eu desci imediatamente lá para o rio Para conhecer o Urubuia Para molhar os pés e os rostos na água do Urubuia Deixamos a mocinha aí O Zé Geraldo e a Nádia ali Dando um leite ali Um mingau ali do Henrique O Henrique tem apenas oito meses, né? E lá está O querido e o lindo rio Urubuia Mostrar para vocês aqui um pouco Da margem aqui do rio Urubuia Nós estamos aqui na margem esquerda, né? Do Urubuia Uns bares, restaurantes, né? De um lado e de outro aí Da rampa de embarque A lancha ali, a balsa, né? Tem uma balsa aí, pessoal Depois nós vamos explicar melhor para vocês Para onde ela leva A balsa funciona todos os dias Mas o trânsito aí muito pouco Nós ficamos aí Mais de uma hora e não vi funcionar nada De seis às dezoito Com a peculiaridade É que essa balsa, ela não é motorizada Ela é puxada à mão Uma pessoa só puxa um cabo de aço E leva com o peso que tiver para o outro lado, né? Ela fica ancorada Por cima, né? Com duas rodonas Nos cabos de aço Bastante grossos Que não a deixam descer o rio E aí a pessoa faz a força Só para puxar, né? De um lado, de uma margem a outra De um lado a outro Daqui a pouquinho Vocês vão ter uma noção melhor Do que eu estou dizendo aí, tá bom? Curtam aí O belo rio Urucuia Eu já revi essas imagens, né? Além de ter estado lá Nesse dia Já revi essas imagens Várias e várias vezes Imaginando, como sempre Como era a vida aí No final do século XIX Começo do século XX Você devia ser um matão só E você teria que atravessar A nada de canoa Com certeza a balsa não tinha, né? Ali tem um bar ali Do nosso amigo, né? Que conhecemos aí Com as cadeiras Mesas ali debaixo De umas árvores frondosas Umas mangueiras E outras mais É uma delícia Se está aí Quem for aí Na Urucuia Não pode deixar De conhecer aí Esses bazinhos aí Como eu disse Ali é o cabo de aço Que não deixa A balsa descer, né? Seguindo a correnteza do rio São roldanas, né? Duas roldanas Uma na ponta Na outra da balsa Que não deixa ele descer Corrente abaixo Ele não, ela, né? A balsa O barco E vocês vão ver Que lá do lado esquerdo Da balsa Tem uma corda Onde a pessoa, né? O operador ali O puxador, né? Puxa ela De uma margem a outra O rio de uma água Cristalina Que reflete, né? O verdume, né? Das florestas, né? Da mata ciliai E essa balsa Pelo visto Estava parada Há bastante tempo Porque estava juntando Ali uma poeirinha Do lado ali, ó Na superfície da água E nos indicava Que o trânsito É muito pouco Até porque Já existem outras estradas Para levar Até o outro lado Do rio aí As comunidades, né? Os distritos Da cidade de Urucuia Ali o mecanismo, né? A câmara deu uma desfocada O mecanismo ali Da corda, né? Do cabo ali Para se puxar A lancha De um lado ao outro Interessante isso As lanchas Do São Francisco Como vocês vão ver Num dos próximos Programas nossos São todas motorizadas Porque a corrente Lá no rio É complicado Mas aí não Um rio de menor porte Pelo que o nosso amigo Lá nos contou Uma pessoa só Puxa isso aí Tranquilamente Apreciem aí A beleza do rio Urucuia A vegetação ali A mata ciliar Refletida No espelho d'água Ele corre Mansamente, né? Parece até uma lagoa Pelo menos nessa época Do ano, né? Já adentrando a estação Seca aqui Mês de julho Parecia uma lagoa Você tinha que olhar Bem detidamente Para perceber Que a água está correndo Aquele deságua No rio São Francisco Num local belíssimo Que eu conheci Na década de 80 Deus quiser Ainda quer fazer uma expedição De Pirapora De Pirapora a Januária Novamente Talvez de Januária A Juazeiro Para ver como é Que está esse velho chico Nós arrumarmos Movimentado Como eu disse a vocês Inicialmente Eu fico imaginando aí Doutor João Rosa O Manuelzão Passando por aí Lá pelos idos de 1910-1920 Algo assim Não me lembro aqui Exatamente a data Depois de estar Numa região seca Chegar num rio Bastante caudaloso Como esse É mesmo que Chegar no paraíso Com certeza Principalmente nessa época De sol escaldante E esses rios Pessoal Nessas épocas O gado Atravessava no nardo O máximo Que eles faziam Era botar uma canoa Que o cavalo Não ia Então eles montavam Numa canoa E a canoa Servia de cavalo Para tocar o gado De uma margem A outra Se tivesse algum Bezerrinho Eles botavam na canoa Fazia a travessia Mas era assim Sem falar Que nos cursos D'água Que tinha muita piranha Às vezes Eles tinham Que sacrificar Um boi velho Uma reza Mais velha Elgavam lá Com a certa Distância do local Que eles iam Atravessar Para Que as piranhas O atacassem E que eles passassem Num outro lugar Rapidamente Sem que as piranhas Tivessem tempo De atacar Ali Dona Nádia Com o Sr. Henrique A gente ainda Estava resolvendo O que a gente Ia fazer E aí Vocês apreciam Aí Apreciem Apreciem Vixe Mário O português Faltou aqui Agora Vocês podem Apreciar Olha aí Onde é que é Ancorado O cabo de aço Que não deixa A balsa descer É A nossa Mocinha Nossa Condução As mangueiras Frondosas Que deu vontade De a gente Armar E ficar Por aí Mas aí Nós vamos comer Um pãozinho Com mortadela Com refrigerante Né Dá uma descansada Para Seguirmos Adiante Uma visão De mais alto Né Lá do porto Da balsa E do próprio Rio Urucuia Um local Extremamente Aprazível Bucólico Mesmo Parece que o tempo Estava parado Ali Nós disse Uma segunda-feira Meio-dia As nossas cidades Pequenas Desse jeito Para quem gosta De paz Sossega E harmonia Não tem local Melhor Um barzinho Ali Muito bem Arrumado Opa Parou o feiro Na beira Do Urucuia Ó Baceiro Com Mortadela Uma hora Da tarde Uma lua Danada Aqui na beira Do Rio Urucuia Rio Urucuia Minas Gerais Brasil Não servindo? Então vamos lá Companheirinho Aqui Visitante Aqui ó É isso aí Comendo um Baceiro Para quem não sabe Baceiro É o pão francês Viu gente? Aqui no sertão Nós chamamos ele Também De Baceiro O Zé O Zé Geraldo Estava Filmando Trabalhando aí Como cameraman Valeu Zé Ajudou bastante Com essas filmagens Suas rapaz Tivemos problemas Com a outra Câmera A GoPro Pro do para-brisa Da Kombi Que não foi Nem a câmera Foi o Cartão de memória Olha o Sr. Henrique Ele batendo palma Para o papai E para a mamãe Valeu garoto E eu ali só Moendo um Baceiro Com mortadela Pois é moçada Estamos aqui Na cidade de Urucuia Na beira do rio Urucuia Que vocês estão vendo Aqui atrás de mim A expedição Ao Liso Do Sussuarão Já no retorno A Januária Ainda em Minas Gerais Nós vamos aqui Ainda em direção A cidade de Pintópolis São 70 quilômetros De estrada de chão Depois nós vamos Até a cidade De São Francisco Com asfalto Vamos atravessar O rio São Francisco O Velho Chico Depois a cidade De São Francisco E aí a gente Vai se dirigir Até a cidade De Brasília De Minas Lontra Pedra de Maria da Cruz E aí atravessamos O São Francisco De novo Agora por ponte Que em São Francisco Vai ser de Balsa E aí a gente Chega até Januária Tá bom? Então acompanha aí O resto Dessa nossa expedição Ao Liso Do Sussuarão Ah eu vou fotografar Esse torreio Mas pode? É Ali é só um bem Só para ir para o bebê Como é que é o nome do senhor? Wanderlei Cavalcante Wanderlei Cavalcante Aqui do Urucuio Prazer Wandro Dali da Januária Isso Prazer é nosso Então tá bom? Beleza Firme demais Ó Um galzinho de longa De lenha Isso aqui é uma maravilha Tá indo pelar de compreende? Moço aqui é todinho Tudo bom? Prazer Zezinho Os Wanderlei Dá Wanderlei Torreio O Cielo é que eu tenho Gosto aqui de uma linha É igual a vocês Zezinho Um feijãozinho aqui Torreio Bandeira Olha minha esposa E aí meu filho Menina que eu tenho Cheiro bom O senhor é que mexe aqui? É nosso E gosta de ficar aqui Olha vocês Que maravilha Vai ter mais mesa Ali embaixo Melhor lugar Que bom Sr. Wanderlei Essa pistrada ali Do outro lado Vai para onde? Isso aqui vai só Para a comunidade Vai para a extrema Vai para Extrema Tem a Santa Vitória Tem a comunidade Ah não Já veio a comunidade Mas não Já é Riachim Aqui a samba de vista Do município De lá de lá Já é Riachim Ah tá Ali só vai para as comunidades E vai para o Riachim também Só que Tem tanta estrada Que se a gente for sair Até eu que conheço Perro Porque tem tanta estrada E daqui no Riachim Dá quantos quilombros? Por fora dá 35 Por dentro dá uns 30 Não muda mais nada Só muda as cancelas E as estradas ruins E por fora é só as faltas Eu ainda lembro de uma coisa Aqui no Urucuí São quantos mil habitantes? Mais ou menos Pelo último centro Parece 15 mil e alguma coisa 15 mil e 300 15 mil e 300 Mas isso o município todo né E na sede aqui O senhor sabe dizer? Dizendo que mais da metade Um pouco O município até aqui Dá uns 8, 9 De 8 a 9 mil habitantes Tem quantos anos de fundada Aqui a cidade? Você sabe isso aqui? O município tem 27 anos Como é que começou Essa povoação aqui? O senhor sabe alguma coisa? É mais de 200 anos É eu sei que é antiga É não Eu não sei O município é antigo mais Agora Emancipação é 27 anos 27 anos emancipada Agora em 2019 O município São Francisco Era município São Francisco Isso aqui né Nossa senhora Aqui lá está longe ainda 120 quilômetros 120 quilômetros ainda Pois é 78 de chão Pois é Nós estamos vindo De Chapada Gaúcha Nós vamos para Pintópolis Agora em São Francisco E Januária Ainda tem até uma meadosa De quilômetros aí São Januária? A gente vai lá De vez em quando É a nossa sede aqui Da saúde né De quilômetros No hospital Mas eu sou funcionário Também eu trabalho Na área da saúde E eu estou De quilômetros De quilômetros De quilômetros De quilômetros E hoje eu estou De plantão Na noite Na noite Já não dá mãe né Tem que deixar Para amanhã Não Aqui Não fazer nada Tem que fazer Vem na moça Dá muito movimento Essa balsa aqui? Não Quantas pessoas Puxa ela ali Para atravessar ali Uma pessoa só Puxa Dá conta assim Rapaz Banheiro aqui Tem duas portas Essa menina De lá de lá Segunda porta É menina Ah menina Aperta aí Minha moça Não chegou até agora Ajudava Ela que é Ela que é atendente Eu fico só na cozinha Hoje não é terço né É mas essa semana É a festa do carro de boi Vai ter muita gente De férias De folga Que vai aparecer na cidade Tem a festa do carro de boi Aqui no orgulho Como é que é essa festa É sexta-feira Sexta e sábado Para mim O que é que tem nessa festa Assim senhor Carro de boi Um tanto de filho De carro de boi De mulher bonita De cana É mulher Fazendo Rapadura Fazendo bem lá E de noite Por razão É festa boa Festa tradicional mesmo Quantos dias de festa? Três dias Três dias de festa Eu não sabia Dessa festa aqui não Começava sexta Eu até achei que você estava vindo Era para ela Não rapaz É Hum Para mim Eu não fui Eu comia ali demais Moça também Não tem lugar não Viu Quem sabe o que é Nós vamos pegar a estrada Aí que sou É Carro de foco 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 É para moda É Carne de sol Da Mirabela Rapaz Olha o torresmo Olha o torresmo Está sentindo o cheiro Aí Quem estiver vendo Aí Quer dizer Que o senhor Faz seu Seu acampamento Mesmo aqui Rapaz Isso é divertido Na semana Livre Isso é bom demais Olha Tem um litro Tem um litro Tem um litro Soitinho Rastelo Vamos tomar Essa carne Essa carne A umidade boa Daú já colocou A costela Aqui Mas já estou Deve com o fute Mas o pior Que ele já tinha Assado no hospital Foi assim Porque no vento Ali embaixo Aí a caloria Doida Brasa Fica Não fica Não fica É só planta Para cá A terra Só tipo Um forno Passamos Um costelão Inteirinho Mas pensa Não tem Que esse forno Ele me deu Até o laçador Está ali Eu até hoje Não dei conta E por aquilo que pareça O principal Que eu tenho Que arrumar Que é para assar Essa carne É a lenha Você tem que ser Uma lenha igual Que dá fogo Normal Não aguenta Porque essas lenhas Que só dá Para a varela Não presta Tem que ser Uma lenha que dá Bem Brasa Aí você seca Faz o ciclo E coloca ela No meio Ali Quando pegar Por fogo Igual Que der a brasa Ali Você só Ataca Nossa senhora O bicho é especialista mesmo Não dá nada É com ação Também que esse povo Trabalha com Com essa arte Dos furados A cultura deles Eles são doidos E essa é a costela É os costelão A renda dele Já vive Canha lá Não sei o que Eles é os Não Eu quero É a costela Ó agora O que eu achei Aqui no Urucui Ó Mas aí na beira Do rio Com sabuco Com martelinho Sabuco de milho E em cima Me inscrito Em casa De emergência Quebra o vidro É mole E bem em frente O rio Uruguia Tá bom Pois é Aqui no sertão Tem dessas coisas Ali né E aqui nós estamos Deixando ali O nosso amigo Vanderlei Um grande abraço Obrigado pela atenção Pelo tiragosto Ali né Do Do torres Torresmo não Aqui é torres Com carne de sol De mirabela É pouco O que é mais E aqui a gente Se dirige né Novamente Para o centro Da cidade De Urucui Dando adeus Ali Ao rio Urucui Realmente Eu tenho Uma imensa Vontade De voltar Aí Conhecer Melhor Essa localidade E quem sabe Se der certo De voltar Na festa Do carro De boi No finalzinho De julho É uma sexta Um sábado Um domingo Três dias De festa Quem sabe né Amanhã Deus pertence E vamos aqui De volta Ao centro Da cidade De Urucui Eu vou deixar A vocês Com essas Imagens Aí Conheçam Ou relembrem Urucui Minas Gerais 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 Espero que tenha dado para vocês conhecerem, ao menos um pouco, a cidade de Urucuia, aqui em pleno sertão do Norte e Noroeste Mineiro, que me pareceu bastante acolhedor, uma típica cidadezinha do interior mesmo, cidadezinha sertaneja mesmo. Vocês viram ali a hospitalidade do Vanderlei? Nunca tínhamos visto, de imediato ele já nos chamou lá para a sua cozinha, com o fogão de lenha, quando ele estava fazendo o seu almoço, repartiu com a gente, e não teve como resistir ao cheiro e depois ao sabor da comida do Vanderlei. Essa hospitalidade pessoal, que cativa a todos que vêm conhecer o sertão. A maioria esmagadora do sertanejo age dessa forma. E aqui nós estamos chegando de volta, né? Na avenida, que é uma continuação da rodovia. E nós pegamos aqui em direção à cidade de Pintópolis. Como vocês vão ver um pouquinho aqui hoje, e depois no próximo vídeo, próximo programa mostrando Pintópolis, vocês vão ver que aí são 78 quilômetros terríveis. Pessoal aí precisa se unir aí, né? Os poderes públicos constituídos e consertar isso. Tem muita gente que está saindo de Brasília, do Distrito Federal, passando por aqui. Ao invés de dar a volta lá para o João Pinheiro, Pirapora, Montes Claros, né? Sai do Distrito Federal passando por aqui, se dirigindo ao norte de Minas. Mas esses 78 quilômetros aí estão de amargar. Na hora de movimentar aí os dirigentes aí da região para fazer esses 78 quilômetros de asfalto, gente. Patrolar só não resolve, não. Patrolamento aí, nivelamento dessas estradas, dura uma semana, está do mesmo jeitinho. E se chover, então, aí é que complica. E é isso aí, nós estamos deixando aqui a cidade de Urucuia. Estamos deixando também o asfalto. Para entrarmos ali no tapetão caipira, como alguns chamam. E não foi fácil. Aqui à direita uma quadra poliesportiva coberta. Imensa, por sinal. Gostei de ver. Parabéns aqui à cidade. Olha o tamanho desse ginásio poliesportivo aí, coberto. Uma beleza. Bem aqui à direita, ainda tem uns campos de futebol só site, o que me pareceu. E é isso aí. Quem gostou, né, pessoal? Deixa aí o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Tá bom? Olha aí o tapetão caipira, sertaneio. Ai, ai, ai. Divulguem aí o nosso canal para as redes sociais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E muita paz a todos vocês. Valeu, moçada. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma